É madrugada até agora eu não dormi Que a mulher que eu mais amo está ausente Ela partiu e nem se lembra que deixou Um coração que por lhe amar ficou doente Ela já sabe que é insubstituível Que eu não tenho a intenção de lhe deixar Já enfrentamos muitos obstáculos juntos Acho impossível pra assumir o seu lugar Espero eu que ela seja compreensiva E não oferte seu amor pra outro alguém Se ela chegar a fazer isso eu sou capaz De não querer na vida amar a mais ninguém Eu penso e quero reconquistá-la de novo Ganhar de volta o seu olhar e o seu sorriso Pago pra tela e quem mais ama em minha vida Que ser feliz é novamente o que eu preciso Imploro a ela se estiver me ouvindo agora Pode voltar que te dareis o meu perdão Venha correndo pra meus braços por favor Mas chegue a tempo de salvar meu coração Imploro a ela se estiver me ouvindo agora Pode voltar que te dareis o meu perdão Venha correndo pra meus braços por favor Mas chegue a tempo de salvar meu coração Venha correndo pra meus braços meu amor Mas chegue a tempo de salvar meu coração Dizem que o homem não chora Mas ontem chorei Quando eu ouvi dos teus lábios que tudo acabou De que não me esqueceu e ainda me ama Mas o destino malvado nos separou Tento fugir da saudade Tento fugir da saudade Não vejo saída Quero esquecer que lhe amo Mas só sei lhe amar Eu imagino seu corpo nos braços de outro Choro por não ter direito de me abraçar Hoje nos braços de outro Você tenta ser feliz Finge Finge Não lembras das juras que um dia me fez Fica com ele acordada Mas quando adormece Sonha comigo e no sonho Me ama outra vez Você vive sempre fugindo da realidade Pegando uma chance a si mesma Ferindo nós dois Buscando nos braços errados Novas fantasias Mostrando um sorriso agora Pra chorar depois Eu vou procurar em outro corpo Esquecer o ser Sei que é difícil Mas tenho que ao menos tentar E ao me ouvir qualquer hora Por favor não chore Deixe que eu choro sozinho Pra desabafar Eu lhe perdi como amante Mas sou seu amigo Vou lhe conduzir pra sempre No meu coração E pra lhe dar toda certeza Que ainda lhe amo Eu escrevi pra nós dois Essa última canção Eu lhe perdi como amante Mas sou seu amigo Mas sou seu amigo Vou lhe conduzir pra sempre No meu coração E pra lhe dar toda certeza Que ainda lhe amo Eu escrevi pra nós dois Essa última canção Eu escrevi pra nós dois Essa última canção Eu escrevi pra nós Eu escrevi pra nós Eu escrevi pra nós Saí correndo Fui na casa dela Chegando lá não encontrei ninguém Sua vizinha comentou comigo Ela acabou de sair com alguém Fiquei tristonho e voltei deprimido Por ter perdido quem eu mais amei Tocauteado pela traição Qual a razão de me perder Não sei Ela não sabe quanto eu a amo Sem ter motivo desprezou-me assim Será que escondeu o tempo todo Fingiu amar mas sem gostar de mim Quem é o cara que hoje é dono dela E por que ela fez assim comigo Me esqueceu sem dar explicação Acho que não mereço esse castigo Não quero mais me encontrar com ela Só resta agora tentar lhe esquecer A gente ganha mas a gente perde Tem que se conformar quando perder Saí vencido no jogo do amor Por quem eu tanto chamei de querida Só tenho agora que me conformar Por não ter mais quem tanto amei na vida Não quero mais me encontrar com ela Só resta agora tentar lhe esquecer A gente ganha mas a gente perde Tem que se conformar quando perder Saí vencido no jogo do amor Por quem eu tanto chamei de querida Só tenho agora que me conformar Por não ter mais quem tanto amei na vida Saí vencido no jogo do amor Por quem eu tanto chamei de querida Só tenho agora que me conformar Por não ter mais quem tanto amei na vida Por não ter mais quem tanto amei na vida Por não ter mais quem tanto amei na vida Meu bem, as noites eu saio na rua Bebendo cana e de bar em bar Tomando todas sem pensar em nada Na esperança de lhe encontrar Por mais que eu tente sufocar a mágoa Não me escondo da realidade Só você pode devolver minha calma E dar um basta na minha saudade Só você pode devolver minha calma E dar um basta na minha saudade Quando amanhece estou embriagado Querendo muito com você falar Quero escrever, não tenho endereço Perdi o número do seu celular Meu bem, se acaso estiver me ouvindo Uma esperança de amor me dê Estou cansado de chorar sozinho Me deixe ao menos falar com você Estou cansado de chorar sozinho Me deixe ao menos falar com você Não quero nada que seja impossível Só quero apenas lhe apertar a mão Ouvir você falando novamente Tirar a dúvida do meu coração Que dói no peito e me machuca a mão Me agoniza, me fere, me inflama Vou tomar outra e aguardar a resposta Dessas palavras que são de quem amam Vou tomar outra e aguardar respostas Dessas palavras que são de quem amam Dessas palavras que são de quem amam Dessas palavras que são de quem amam Angelica, aldoço e meigo Inteligente e divino Como um pai vejo meu clone Na feição do meu menino É meu sangue que circula É minha voz quando ecoa Se a dor é de doer nele Em mim prefiro que dor Meu filho é meu coração Batendo noutra pessoa Os problemas me dão férias A tristeza diz bye bye Quando meu pequeno príncipe Me beija e chama papai Os nossos laços sanguíneos São mais fortes que outros laços Minha alma gêmea caminha Em direção aos seus passos E eu vou aos braços de Deus Quando ele vem aos meus braços Nós somos uma só alfa Na constelação da vida Contra o desamor de Ónega Nossa aura é protegida Meu filho, enquanto existir Um resquício de quimera Uma luz no fim do túnel Uma flor na primavera Como a terra espera a chuva Seu paz, seu regresso espera Nós somos uma só alfa Nós somos uma só alfa Na constelação da vida Contra o desamor de Ónega Nossa aura é protegida Meu filho, enquanto existir Um resquício de quimera Uma luz no fim do túnel Uma flor na primavera Como a terra espera a chuva Seu paz, seu regresso espera Como a terra espera a chuva Seu paz, seu regresso espera Meu grande amor Me escuta essa canção Tanta razão Porque vou me afastar É só porque o nosso amor foi descoberto Não dá mais certo Meu bem, eu lhe amar Até jurei de gostar só de você Mas só porque estava sendo iludido Foi só por isso Meu bem, eu lhe jurei Nunca pensei De lhe amar ser proibido Alguém me fala Que seu pai não me quer ver Nem quer saber Da nossa grande união Vamos parar Diz que fique pior Que é bem melhor Deixar nosso amor de mão Minha querida Suporte tudo calada Não diga nada Pra ninguém ser sabedor Vamos nós dois Guardar o nosso segredo Que pouco enredo Não destrói o nosso amor Você esqueça Ou se faça de esquecida Minha querida Que eu faço assim também Guarde tranquila Todo sentimento seu Que eu guardo o meu Sem dizer nada a ninguém Hoje eu me faço Desquecido Mas lembrado E apaixonado Por você Meu grande amor Sinto o seu bem Tocar dentro do meu peito Sem ter direito De gozar o seu calor O melhor jeito É nós dois Nos ocultarmos Não conversarmos Pelo cinto E nem na rua Quando me vê Faça que não tá me vendo Que alguém sabendo Nosso amor não continua Sinto demais Não sentir o seu calor Sou sofredor Por não lhe amar de perto Mas mesmo assim Abarrotado de paixão Canto a canção Nosso amor foi descoberto Mas mesmo assim Abarrotado de paixão Canto a canção Nosso amor foi descoberto Oh querida Como vai você? Eu preciso Que você E agora Me escreva Ou me telefone Tenha dó De quem tanto Lhe adora Eu não posso E aí Todo dia Mas desejo Lhe ver Toda hora Eu estava sentado Eu estava sentado em meu quarto E no silêncio ao pensar em você Li a frase do seu pensamento Só usei Só usei baixinho pra ninguém ver Mas alguém com meu mino alarido Ouviu tudo e quer saber porquê Há seu mais um problema entre nós E o que posso fazer E o que posso fazer Eu lhe direi Se você aceita um novo encontro Telefone como eu lhe ensinei Eu lhe amo Eu lhe quero Eu lhe adoro Lhe esperei Lhe esperei E lhe esperarei Me desculpe por tanta exigência Implorando comunicação É porque a saudade é demais Martiriza o meu coração Onde eu amo e como estou amando Cabe até que me chamei chorão Trouxe agora essa nossa canção Com pequenos detalhes da gente No seu rádio ela é música e recado Resumindo-os ansiosamente Me procure paixão ainda hoje Telefone ou me inscreva hoje Nosso amor tem que ser como é Abstrato por entre os lençóis Deixaremos o povo indecido Quando ouvir essa música Essa voz Ninguém vai acabar nosso amor Que no mundo tem lugar pra nós Ninguém vai acabar nosso amor Que no mundo tem lugar pra nós Eu não mandei você sair Se quer ficar a casa é sua Mas não querendo pode ir Aquela porta leva à rua Você ficando ou indo embora Nenhuma diferença Nenhuma diferença faz Só faz apenas um favor Quando sair não volte mais Da nossa casa eu tomo conta Por ela eu faço o que puder Do nosso quarto eu troco a cama Pra cama eu levo outra mulher Eu esperei você mandar Você fingiu mas não mudou Enquanto eu tive que esperar O nosso lar se transformou Se antes fomos carne e unha Agora somos rato e gato Cristal quebrado não se emenda Viver assim é muito chato Na nossa casa eu tomo conta Por ela eu faço o que puder Do nosso quarto eu troco a cama Pra cama eu levo outra mulher Você comenta com as amigas Que não sou homem pra você Já me cansei das suas brigas Então não temos mais pra que Tem que aturarmos um alívio Ferindo assim Ferindo assim nossas raízes Pra que fingir que estamos bem Se já não somos mais felizes Se já não somos mais felizes E se já não somos mais felizes De alguns empecilhos que o destino traz Parquei nosso encontro, fui pra o lugar certo Cheguei atrasado, não lhe encontrei mais Uma amiga disse no mesmo local Até pouco tempo ela esteve aqui Sonhei com aquele dia especial Mas por um motivo muito pessoal Não cheguei na hora que lhe prometi Naquele momento me desiludi E regressei triste porque não lhe vi Estou lhe escrevendo pra pedir desculpa Não fique com raiva de quem não merece Procure entender que eu não tive curto Nem sempre o que a gente planeja acontece Para um novo encontro escreva marcando Coloca o dia e a hora que vem Que eu me antecipo e fico lhe esperando Nós dois não podemos ficar evitando A felicidade que quem ama tem O meu coração lhe quer muito bem E não quer que eu troque você por ninguém Meu bem, precisamos ficarmos a sós Pra recuperarmos o tempo perdido O tal desencontro que houve entre nós Foi triste, mas dá pra ser esquecido Se o seu coração não é vingadinho Continue a mesma que eu também não mudo Parte um novo encontro que eu lhe explico tudo Contendo e a mesma que eu também não mudo Parte um novo encontro que eu lhe explico tudo Andei muito tempo carente de amor Sofrendo por quem não me merecia Mas você chegou e fez a minha vida Mudar pra melhor da noite pra o dia Agradeço a Deus por lhe ter comigo E não ser mais aquele homem mal amado Não repito as mesmas bombagens que fiz Quem me via triste vai me ver feliz Quem me fez sofrer ficou no passado Você corresponde os meus sentimentos Eu faço o que posso pra lhe ver feliz Me livrar da outra e ficar com você Foi a melhor troca de amores que fiz Meu jeito de ser você compreende Eu me alegro quando lhe vejo por perto Nós dois nos amamos sem sermos fingidos Em muitos aspectos somos parecidos E o nosso amor tem tudo pra dar certo Gosto de sentir seu corpo é meu corpo Esqueço os problemas quando estou contigo Prefiro sofrer do que lhe ver triste Você diz o mesmo quando está comigo Devido ao descaso de falsos amores Minha esperança quase chega ao fim Sofri muitas vezes sem saber porquê Mas graças a Deus conheci você E a felicidade se lembrou de mim Devido ao descaso de falsos amores Minha esperança quase chega ao fim Sofri muitas vezes sem saber porquê Mas graças a Deus conheci você E a felicidade se lembrou de mim Foi muito bom te conhecer Melhor ainda foi saber Que você vive sem ninguém É que eu também ando sozinho Angustiado e sem carinho Querendo alguém pra querer bem Você me diz que no passado Já viveu feliz ao lado E quem depois me traiu E quem depois me traiu Eu também tive alguém assim E quando se cansou de mim Tá muito além daqui o partiu Já que não somos de ninguém Fique comigo que eu também Quero ficar só com você Me tire dessa solidão Que amor, carinho e gratidão Não vai faltar mais quem lhe dê Esqueça quem lhe fez sofrer E me dê forças pra esquecer Quem me traiu sem ser traída Faça de mim seu bem querer Que de você quero fazer O novo amor da minha vida Com muita paz Quero te amar Adormecer e perdoe Junto a você na mesma cama Me aceite que eu te dou valor Porque quem vive sem amor Não é feliz como quem ama Agora meu maior desejo É ganhar seu primeiro beijo E unir meu corpo ao corpo seu Desfazer sua timidez E agradecer ao rei dos reis Pelo presente que me deu Pelo presente que me deu Pelo presente que me deu